Olá amigos do YouTube, neste vídeo vou mostrar para vocês a importância da reciclagem em guardando quando se tem para usar quando se precisa. Aqui nós temos lixadeiras caseiras, feitas totalmente com material que iria ao lixo. Vou apresentar para vocês os vídeos do passo a passo dessas ferramentas, deixando o link na descrição. Vamos lá! Tchau! 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 É isso aí amigos! Quem gostou do nosso vídeo, deixe o seu joinha, se inscreva no nosso canal. Muito obrigado! Tchau!